Hoje, finalmente reconhecemos o óbvio. Jerusalém é a capital do Israel. Isto não é nada mais do que o reconhecimento da realidade, mas também há coisa certa por fazer. Oriento o Departamento de Estado para iniciar a transferência da Embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Esta decisão é tomada no meio de contestações. O porta-voz do presidente Mohamed Abbas, da Palestina, disse que Trump informara a sua intenção. A posição do presidente Abbas é clara. Se a Embaixada Americana for transferida para Jerusalém, isso é contra a lei internacional e é inaceitável da nossa parte. Os palestinianos são contra a mudança da Embaixada Americana e reconhecimento daquela cidade como capital do Israel porque querem a parte leste como capital do seu futuro Estado. A Liga Árabe diz que a mudança é uma pura agressão contra os árabes. O presidente da Turquia e o primeiro-ministro do Iraque manifestaram-se nesse sentido. O governo iraquiano adverte sobre as consequências desta decisão na estabilidade da região e do mundo que ignora os direitos dos palestinianos, árabes e muçulmanos e outras religiões. Jerusalém é o ponto de coexistência de todas as religiões e grupos étnicos e nenhuma parte pode tomar uma decisão unilateral sobre esta questão. A Organização das Nações Unidas também apresentou a sua oposição, que é uma preocupação sobre o agravamento da tensão no Médio Oriente. O secretário-geral advertiu de forma consistente contra a tomada de qualquer ação unilateral com o potencial de prejudicar a solução dos Estados. Sempre tivemos em conta que a posição final sobre o Estatuto de Jerusalém deverá ser resolvida através de negociações diretas entre as duas partes. Funcionários sénios da Casa Branca disseram que a decisão foi tomada tendo em conta a realidade e que o presidente Donald Trump continua comprometido em estabelecer a paz entre israelitas e palestinos.